O Brasil tem a maior despesa com parlamentares quando comparada com a renda média do brasileiro. Maior despesa. Está aqui, esse gráfico mostra, e olha a diferença. Está no topo da pirâmide, distanciado do segundo lugar, o segundo lugar é a Argentina. E o terceiro lugar é os Estados Unidos. A maior economia do mundo. E olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. E a pergunta é sempre a mesma. Por que nossos políticos custam tão caro? Por quê? Ao ponto que nosso Congresso, segundo o ranking dos políticos, custa por minuto, minuto, 95 mil reais. Sendo o mais caro da América Latina e o segundo mais caro do mundo. Diante disso, a resposta é muito simples. O sistema político do nosso país trabalha para si. Ou seja, os parlamentares priorizam a pauta de seus próprios interesses. O que não é nenhuma novidade cá entre nós, né? Além disso, o Brasil é o país com maior número de partidos. E esses partidos são abastecidos com recursos públicos bilionários, sustentando os fundos partidário e eleitoral. Em outros países, o número de partidos é bem inferior. Além disso, a transferência de dinheiro público tem valores menores e se concentram nas eleições. Sendo assim, criar partido político passa a ser um ótimo negócio. O Tribunal Superior Eleitoral tem na fila, desde o ano passado, 17 partidos aguardando registro. Imagina, mais 17. Um ano antes, tramitavam pedidos de formação de 83 novos partidos. Até dá para entender, né? Só este ano, nas eleições municipais, terão 5 bilhões de reais disponíveis para fazer campanha. Dinheiro fácil. E agora, com menos exigências para prestação de contas. Mas essa farra não se concentra apenas na bolha de privilégios e benesses lá de Brasília. Os estados também mantêm políticos e gabinetes no pódio, no pódio dos gastos. O nosso colunista do ND, o Diogo de Sousa, ele destacou em sua coluna hoje que o chefe de gabinete do deputado Mário Mota superou 36 parlamentares dos 40, dos 40 aqui de Santa Catarina, no montante dos gastos em diárias. Epa! O argumento foi de que as viagens para Dubai, Emirados Árabes, Coreia do Sul e Mendoza, na Argentina, a capital do vinho, foram para trazer iniciativas concretas para a população catarinense, população que paga a conta, seja o que isso significa. E assim a vida segue. Obrigado. Obrigado.